E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Hoje nós vamos fazer o nosso buraco que é na frente do trader. Vamos cavar no dinamite, só que assim, ó. Tô sem roupa nenhuma e tô com calor infinito. Muito quente no deserto. E aí, cara? O quê? What? 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 Eu nem olhei as coisas que tem no trader, não quero fazer isso hoje. Muito bem, vamos ver se ele tem alguma roupa pra mim usar. Hum, só tem armadura, cara. Ai, ai, ai. Peitural também já tem. Perdeira sucata, 3 mil. Isso aqui é muito caro, velho. Bom, não tem roupa. Não tem roupa. Nossa picareta ficou pronta já? Tamo com a picareta na mão, né? Vamos vender esse tuk-tuk pra ele, né? Eu não tinha vendido esse tuk-tuk lá, gente. Ah, eu peguei outro. Isso aqui tá assim. Tá muito bem. Nós estamos com 5 mil de dinheiro aqui, né? Ah, não. Esse capacete de mineração tem o coiso dentro? Não, né? Tem. Eu vou comprar isso aqui pra não ficar escuro, tá? Caro, 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 caro. Ah, tão caro assim. Eu não tava sem capacete, sem nada também, né? Que caro, o quê, né? Ó. Aí. Vamos tentar descer no buraco, ó. Eu tô com todas as coisas na mão, né, caro? Não, não tô. Mentira. Outro pé. Vamos ver se a gente cava esse buraco. Que horas são? 10 horas da manhã. Eu tenho que estar pronto. É de tarde isso aqui. Tá de noite. Eu quero... Eu quero estar com um outro pra fazer outro vídeo de noite pra gente ver se a gente mata algum bicho de noite, né? Ao redor do trader já pega um token, alguma coisa, sabe? No deserto não é difícil de cavar. Eu tenho 5 dinamite, né, caro? É só isso que me tá na cabeça, né? Eu vou precisar alguma coisa aqui do caminhão. Uma suga. Não, tio. Você não faz isso, ué. Eu preciso alguma coisa pra cavar lá pra baixo? Um cimento? Não. Isso aqui também não, 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 não. Eu já peguei as coisinhas que eu queria. Deixa eu levar essa pedra aqui também, né? Eu sou capaz de ficar com fome lá embaixo. Eu queria olhar lá no trade se tem alguma coisa pra comer. Eu não olhei. Se tiver pra comer, nós vamos pegar. A sede nós estamos indo, né? A tranca e o barranco aqui com a sede. Eu vou comprar o que tem de comida. Aqui não tem porcaria nenhuma, né? Pra nós poder passar até a manhã de manhã, né? Eu olhei e não vi, né? Não vi e não olhei. Água fervida, só uma. Água é um horror, gente. Porque a água dá 10 de água só. Aqui que tá o pelo da cobra, ó. Mas nós indo lá pra baixo, a gente já consegue fazer suco, né? E de comida também nós estamos assim zerados. Mas eu tenho a carne pra fazer, né? Mas eu já pego duas. Duas yuca. E nós já estamos aqui, já podemos resolver isso. Eu tenho a panela, a vinda lá embaixo faz uma fogueira, né? E pão na mula, né? Pão na mula pro negócio é feio. Além da gente catar com a bota, aqui vai ter todas as coisas. Tá aqui. Eu vou só cavar aqui. Tomara que não venha nem um bicho grotesco, né? Por isso que eu comprei isso aqui também. Vamos lá, aqui. Formas de quadro é de dois? É. Falta mais 50 aqui, né? Por isso que eu comprei essa madeira, né? Ah, o cara comprou até madeira. Comprei até madeira, velho. Ah, meu medo é de ser vim bicho na cola do cara, sabe? Esse é só meu medo, gente, tá? O resto tudo é festa. Ali, ó. A menininha do biscoito. Não adianta eu não preencar o pescoço pro meu lado, não adianta. Dá o biscoitinho ali, ó. Tem um outro bicho fazendo barulho aqui. Não tô afim daquele elefante passeando em cima de mim também, hein? Vai, 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 vai. Então, vamos fazer assim, ó. Sai, 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 sai. Um. Dois. Né? Ai, meu Deus. São tantas coisas, né? Ráte, rapidão aqui. Ráte. Vamos fazer o sapão de ferro, né? Vamos fabricar. Vamos começar a trabalhar com isso. Ah, deixa eu botar aqui o martelinho na mão. Esse não. O axe, né? Outro o que? Fibra. Ah. Nem sei se a bota dá pra fazer, cara. Uma wrench, gente, mais. Eu fiz. Ah, não. Ah. Ficou tudo, demora um pouquinho pra tu fazer, né? Tá, não. Tá mais ou menos fechado por enquanto, né? Elas vão se despedaçar lá pra baixo. Trabalho, hein? Trabalho. Agora eu vou ter que ir até bedrock isso aqui, tá? Aproveitar que eu tenho estamina, gente, ó. E vou cavando, ó. E lá embaixo eu abro um dinamite o troço, né, cara? E aqui eu vou botar mais dois pra evitar o fogo que vai vir lá de cima dos bichos de noite. Pra se alastrar pela minha escada, ó, sabe? E descer até a minha base, ó. E descer até a minha base, ó. Tô pensando na noite, já. Tudo friamente calculado. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Agora, é dureza. Nós temos que achar bedrock agora. Vamos ver quantos blocos vai ser pra baixo. Vou deixar eu cavar aqui. Agora não adianta ficar batendo com vocês aqui. Pra nós dar um tempinho, né, no vídeo. Senão, ficar só batendo na pedra, tá? Eu tenho um reparket. Eu trouxe meu reparket aqui? Não, não. Ficou lá no carro. Ó. Vamos cair. Ai, ai, ai. Tinha um escorpião ali me esperando, caramba. Repare aqui, senão eu vou ficar sem picareta lá embaixo, né? Eu tô com o reparket na mão, tá aqui, né? Olha, ó. Água suja. Isso que eu vou levar pra fazer a comida já lá embaixo, né? Minha panela também. Sai daí, elefante. Não vai querer entrar na minha casa. Querer elefantar minha casa aí, né? Eu vou chegar lá embaixo morrendo de cedo, né? Eu preciso de copos vazio. Tenho quatro. Pelo menos fazer uns dois copos de yuca. Por isso que eu vim pra cá também, por causa da yuca, né? Quantos pegamos? Dez yuca. Vamos lá. Nós vamos ter a água. O esquema aqui. Tá, deixa eu descer agora. Agora vamos embora. Só na marretada dura, ó. Vamos embora. Tem que ir dando uma mina de chumbo aqui, tia. Queria estar na pedrinha, na moleza lá embaixo, mas eu deu mina aqui, né? Fazer o quê? É, não parece, mas o cara fica bem no fundo aqui, fica meio escape dos zumbis lá em cima, sabe? Pra gente poder, porque são muitas mesas, muitas coisas, e a gente não vai poder ficar só matando no trader, sabe? Eu gostaria de ficar só matando no trader todas as noites pra pegar logo os tokens. Mas a gente precisa começar a desenrolar aquelas mesas ali em cima que tá no craft ali do lado direito. Nas nossas missões, né? De coletar a Restorated Table, por exemplo. Eu vou ter que fazer... Ó, já chegamos na base, ó. Pra fazer o passo a passo com vocês isso aqui, sabe? Tem muita gente que não tem a mínima ideia como é que faz isso aí, sabe? Ó. Befugle, come on. É, eu consegui tirar os blocos, deu pra apagar o fogo, mas deu quase, deu ruim, hein? Tava com o extintor assim na mão, deu pra apagar o treco, hein? Tá ali embaixo, não deve queimar mais, né? Vai. Vamos ver pra onde é que é o trader. O trader é pra cá. Então nós vamos jogar pra cá a bomba, né? Aqui, ó. Vou fazer um buraco aqui, né? Vai ser só uma estradinha, por enquanto, pra nós botar a mesa e ficar aqui embaixo, né? Depois que nós vamos ampliar isso aqui. Quase que deu ruim aqui o troço. Pegou fogo na escada. Vocês viram? O trader não tocou fogo em tudo isso aqui, cara. Escada queimou. Tá ali em cima. A gente ficou horas presa. Eu não conseguia descer na escada. Eu ali consegui tirar os blocos. Devemos queimar, mas ainda deu mais ou menos, tá? Eu quero fazer um turno pra começar a jogar as coisas aqui pra dentro, tá? O lado contrário de onde é o trader, ó, né? Pra nós não avançar na land claim do trader lá e não dar problema, tá? Se eu não me engano, é três blocos que isso aqui quebra. Deixa eu ver qual é o dano aqui. Não adianta dizer que é três se você não molhar, né? Vamos olhar o dano em bloco. Qual é o... Dano em bloco. Dano de explosão. Raio de explosão, seis. É seis pra cada lado? É seis quadrado. É seis quadrado. Então deve ser três pra baixo e três pra cima, né? Então aqui nós temos dois. Então nós vamos botar mais um aqui no três. Vai ficar um buraco de seis de altura, tá? Mais ou menos isso aí, ó. Né? Acho que não deu pegar nós aqui no fundo, ó. Aqui pegou fogo aqui. Não pode pegar fogo. Não pode pegar fogo. Não pode pegar fogo aqui no fundo. Outro Outro Tá, muito bem. 2 ainda, mas deu ruim aqui, vamos cavar mais aqui Deve ter que cair coisa aqui no chão, pegar esse nitrato, essas coisas aqui também Não é fácil fazer assim, mas não precisa ficar batendo tanto Buraco bem bonito ali Né, já é um buraco bem bonito já né Já dá para começar a minha buracada de obra aqui né Dá para fazer muita coisa aqui? Não, mas... Agora o que dá para fazer aqui? Eu posso botar minhas caixas aqui no meio né E botar uma fogueira e começar a trabalhar aqui Pelo menos eu posso guardar meus itens né gente Aqui ó, tudo em redor dessas caixas aqui ó, né Aqui tem wi-fi, depois tudo aqui ele pegou uma metragem longe aqui sabe Ai ai, não queria botar ali, mas botei então não ganha E agora eu boto isso aqui no canto, a primeira coisa que eu vou botar aqui né Depois eu arranco a fogueira né Depois eu arranco a fogueira né Ganhamos aqueles dois biscoitinhos, vamos comer ó Olha a fome pegando ó, né Pronto, agora vamos dar, vamos dar um pizinho nesse aqui para evitar que você pegue com a mão esse troço aqui E ele caia tudo no chão né Você sabe que você pega a fogueira está em cima e cai com tudo a fogueira né Todas as coisinhas quebra tudo E agora aqui dentro a gente já mete a panela né Mete uma madeirinha suave aqui dentro né E o que a gente faz? A gente pode pegar isso aqui ó né Receitas e ó Já não vou mais passar cedo, isso aqui dá 5 já né Posso colocar um molotov na mão aqui? Não, nada a ver cara Tá muito bem Vou comer isso aqui Por enquanto vamos fazer né Uma carne carbonizada mesmo, não quero nem saber Doze carne carbonizada né E vamos fazer essa água que dá para fazer uns milhozinho Aqui também né Receita de água perdida Vamos fazer mais sete água perdida né Receita Eu posso fazer fubá, fazer pão de milho Não sei se vale a pena né Vai precisar água igual né Mas vamos fazer uns fubazinhos por enquanto Para não ficar aqui para nós matar a fome A água já não tem mais problema né É isso aí E agora eu começo aquele simples guardamento de coisa aqui né Que vai ficar tudo Vai ficar tudo aqui dentro de qualquer jeito né Eu vou levar uma bomba dessa aqui Por perigo sempre né Esse troço A minha marreta Essa aqui Que eu posso sucatear Posso pegar essa da V2 Para reparar nela que não tem pedra por enquanto Vou pegar pedra então Eu já tenho quatro aloe vera Agora é só o ca... Ah, deixa eu pegar essa Caceta aqui Essas três granadas que também ficam na mão né Não gastou a minha picareta Vocês estão vendo né Vamos começar com essa forja Só que essa forja eu queria começar com ela mais longe Minha parede acho que vai ser mais para trás aqui ó tá Vou tentar botar aqui a forja né Acho que nós não temos coisa ainda para voltar a queimar aqui na forja Mas seria interessante se nós tivesse algum ferro né Muito poucos ferro aqui em baixo ó Já vai queimar para nós fazer uma picareta ou outra coisa E nós vamos precisar de ferro né Não adianta Então ó Ficou ferro E essa clay aqui né E umas escadinhas aqui para queimar bem depois da manhã do ganso Já vamos deixar queimando isso aqui dentro né Tudo assim com ferro Friamente calculado né Quanto que dá isso aqui de defesa? 8 Esse aqui dá 7.4 Então vamos tirar esse troço aqui de dentro né Vamos botar aqui Usar o capacete Uma claridadezinha Uma claridadezinha boa Esse aqui vale quando ele até Tem para vender não vale nem a pena Vamos sucatear isso aqui hein Depois esse cara eu vou ocupar para subir Ó Cinco água né Vem de boinha cinco aguinha para nós tomar Sapada para tirar a pancana E quer ver Porque a água só dá 10 né Isso aqui dá 34 ó Então agora a partir daqui ó Só vamos tomar esse suquinho Eu preciso botar queimar dentro da forja Areia Se nós tiver Depois Essa areia que já vou deixar aqui dentro Para nós fazer copo Então Esse aqui é o começo da nossa organização Que a gente vai fazer aqui tá Eu nem queria ferro agora Seria mais interessante fazer copo E agora vou buscar aquelas coisas lá em cima Para largar aqui O que vocês acharam gente hein Ah não fez a casa não Não fiz ainda mais Sempre assim ó Aqui é a dica da casa tá Aqui ó Um Dois Para cima Uma dica é o que acontece Um Dois Deixa em dois Sempre da altura aqui Por que gente? Porque o zumbi se tiver ligação com o subsolo aqui Ele quebra a tampa e desce tá Se não tiver essa ligação de subsolo aqui Essa que é a dica da coquita Que eu aprendi com ela Ele bate lá em cima Ele vem pelo lado Mas não desce no negócio ali tá Ele não desce Então você fica seguro aqui embaixo tá Aí o detesto vai segurar aqui Fica desse jeito E eu acho que os bichos guspindo aqui não vai pegar fogo Porque tá 3, 4 abaixo né Vou marcar a casa aqui se não a gente perde também Eu perco as coisas de vista né Travar ponto interesse e casa Mas o cara tá longe né Eu sei que tem o trader aqui embaixo né Casa 4.6 Trader 105 né Tá marcado errado porque eu marquei de longe né Vou marcar aqui em cima Para dar ponto interesse Trader espinho né Trader espinho Tá ali Então vocês viram Ontem eu passei a marcação do trader aqui para vocês Eu vim para cá A gente tentar fazer Uns negócios de noite aí Para poder pegar uns tokens né Mostrando mais uma vez a localização Que eu mostrei bem no finalzinho De repente teve gente que fechou E não viu onde que eu marquei aqui Tá aqui ó 99 100W 2508S Né Vamos pegar o resto das coisas Vamos levar lá para baixo Já estamos prontos para começar a nossa hora 16 horas Acabamos no horário tribom hein Eu vou fazer uma grande garagem Essa vez com diversos carros Saída do subsolo Ai tem muito Vai ser grande o troço Aqui o certo é fazer um quadrado né Deixa eu pegar minhas cobblestone Minhas coisas que estão lá em baixo Para dar uma arrumada nessa entrada Que ficou Mas muito Muito bagaceira mesmo né Vamos dar um reforço na coisa aí Eu tenho até ferro gente né Olha aqui o cavamento que a gente fez hoje Depois eu vou organizar essas coisas aí Com mais tempo né Vamos levar sempre Eu tenho que botar a minha cama Que eu não botei eu acho Essa mesa que eu vou botar depois Não vou botar hoje também essa mesa né Ahm Eu quero a minha pá Eu tenho que botar tudo numa só né Como se fosse tudo numa só Tudo bem Esse aqui eu vou pegar para cá Esse aqui eu vou pegar para cá Esse aqui eu vou pegar para cá Então eu posso botar esse chumbo aqui dentro né Essa aloeveira aqui Que nós já vamos começar a fazer Eu até vou catar umas aloeveiras agora Para nós já fazer A bandagem né Vamos ver se a bandagem dá para fazer na mão Dá para fazer na mão Sim senhor Aqui Então para fazer a bandagem Já vamos liberar Que nós estamos aqui no deserto Para nós não ficar sem Estamos com 6 Não é tão pouco Mas logo A gente começa a apanhar Precisa usar 5 ou 6 bandagens Num instante e fica ruim né Então vamos usar aqui em médico né Fator de cura intensiva Difera tolerância à dor Não é aqui Deixa eu ver Vou botar aqui em médico né Estagiário com o primeiro Aqui diz que faz curativo de primeiro socorro G só Pode fabricar ali na última frase Curativos e coisas Só que para fazer isso aqui tem que estar Aqui né Não está liberado Acho que é 3 pontos aqui no intelecto Isso aqui que mata E tal Mas isso aqui também Gente O que acontece Esse ponto aqui Me dá um negociador aqui né Então eu não posso dispensar isso aqui Eu tenho que botar ponto no negociador aqui Depois né Por enquanto não Porque eu não fiz nenhuma missão do trader ainda Então não adianta botar aventureira do ocioso nem nada Mas aqui Eu já estou liberado agora para fazer As aloeveiras né E fazer as bandagens Que com certeza não vai dar para fazer nenhuma ainda Será que já dá para fazer uma Ó faço uma né Mas é só ir lá em cima E ir pegando né As aloeveiras E fazendo esse esquema aqui Eu tenho mais Tenho mais 10 garrafinhas vazias A gente já começa a se organizar né Ó tá aqui uma aloeveira Vamos ver a receita de Caramba Ó fez uma bandagem Com aquelas duas coisinhas Que eu peguei lá em cima Então bandagenzinha Água A gente tem a comida A gente vai ter que ir pensando devagarinho né Para hoje já dá para aguentar Nós temos 12 né 12 aguinha aqui Só para não morrer de fome Cadê meu fubá Aqui o fubázinho Fubázinho de lá Fubázinho de cá Vamos pegar esse fubá Vamos fazer uma receita aqui Vamos fazer O pão de milho Que não está liberado Tem que botar um ponto em Masterchef Isso aqui também vai ser obrigatório Nós botar mais ponto para frente Já vamos vendo até que a gente está botando Os pontos aí também né Mestre Cuca então Um ponto Mestre Cuca Só para liberar o pão de milho Não é nada Mais 7 pão de milho É de 10 Mais 70 de fome Olha aqui como é que está a minha fome Eu não tenho muita coisa para comer Isso aqui dá 10 Ah dá 10 de comida Me tira 5 de água Mas a água a gente já deu um jeitinho né Vou tirar essa bateria da mão por enquanto Vou encher os olhos com essa comida aqui Mesmo né Opa Ficou ruim de sair aqui Mas depois eu vou organizar Tá eu tenho os troços para botar lá em cima A coisa Eu não peguei os ferro né Eu quero deixar isso aqui organizado Para nós poder terminar Para você poder construir as coisas na mão gente tá Por exemplo Aqui ó Você tem que acender o wi-fi Dá um clique ó Ele fica aceso Tá vendo ó Um clique ele fica aceso Para botar dentro do baú as coisas Por exemplo quando eu chegar aqui Que as minhas coisas ficam tudo no baú Tá Você vai chegar aqui Vai dar dois cliques aqui Está meio escondidinho ó Tudo que eu tiver aqui que for igual Que está nos baús Vai ir Vai ser fácil para guardar Quando eu quiser construir uma coisa Por exemplo Fabrique Eu boto aqui ó Como eu estou com wi-fi ligado Se eu tiver as coisas lá dentro Né Vamos ver aqui Axe né Ó Machado e pedra Eu posso fazer Por que? Eu não tenho pedra aqui ó Mas a pedra está no baú ó Tá Então eu posso fabricar aqui Eu posso fabricar as coisas Sem ficar mexendo nos baús Então meus baús não precisam ser tão bem organizados Porque eu fabrico sem mexer E coloco sem olhar sabe Só quando eu precisar procurar uma coisa específica É bom nomear as caixas direitinho Para isso né Mas vocês viram que dá para fazer tranquilo né Bom o que vai acontecer Agora são 17,50 Eu vou catar muita loeveira E muito negócio para fazer As bandas As iuca para fazer a água tá Eu tenho mais areia aqui Não tinha trazido areia do outro lugar Não 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 Muito bem Vamos ver como é que está aqui Ó Não é nada tá Mas aqui ó Mais 43 copos assim ó Só na manha do ganso né Tá muito bem Já saiu sete pão de milho aqui também ó E a gente pode pegar E a gente pode pegar Se eu não me engano tem água no trader Quer ver? Isso aqui é só organização Só organização para casa né A gente está sentindo muito calor ainda gente Porque a gente está sem roupa nenhuma Sem camisa Sem nada sabe A gente matou uns bichinhos aqui para dar uma do trader né E no mais está bem tranquilo Por que que eu ouvi falar isso? Espingardinha boa para fazer isso também né Vamos acabar isso aqui para deixar organizado Ficou completamente atravessado essa tampa Que impressão minha Pior é que ficou Ficou Tem que organizar ela Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Hatch mais uma Corrível essa hatch Eu posso botar esse chapéu de fibra aqui Me daria Muita proteção do calor sabe Vamos arrumar a entrada Depois de você pegar esse negócio E a gente vai fazer um videozinho de noite Vamos ver quantos bichos a gente consegue matar de noite Se a gente consegue pegar uns Scru Amanhã de dia a gente vai Não sei se a gente vai continuar nas missões Tentar matar algum bicho Não sei direito se a gente vai fazer missão do trader né Porque é importante também para nós pegar uns duques E pegar roupa nas casas Alguma coisa assim né E provavelmente na noite que vem Na outra né Não nessa A gente vai começar a lidar com as mesas ali embaixo tá Será que eu tenho pano para manga para tudo isso? A hatch mais corta que havia tido foi essa A hatch mais corta que havia tido foi essa Há importante Basta Pudê Com a mão para manga Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como é que ficou se atravessado desse jeito? A pressa antes de botar aqui, né? Pronto, agora ficou melhor, botar uns coisinhas para não esquecer onde é que é, uns bloquinhos que sempre esqueçam, vem correndo de longe, às vezes tu não acha um bicho atrás de ti ou alguma coisa assim, né? Não consegue achar onde é que é. Bom, agora eu só vou catar a loiveira, já é 19 horas nessas duas horinhas que falta, aí pegar Ilka e a loiveira. A aguinha tem dentro do trader aqui para quebrar o gato. Está garantido como é que está o esquema, gente? Se vocês forem fazer jogar nas suas respectivas saves aí, ó, que pega a aguinha, né? Estão bem de boa. Vamos dar uma olhada no trader aqui então, se tem alguma coisa para nós pegar dentro das caixas, né? A gente não olhou antes de encerrar essa gameplay, tem livrinho, né? E aqui, aqui onde fica, tem munição também, onde fica o esquema do trader é aqui embaixo desse trader, que com certeza no futuro aí a gente vai fazer a dungeon dele, né? É aqui embaixo, né? Isso aqui quase para nós não adianta praticamente nada, né? Essas armas, essas coisinhas fracas aí. Bom, antibiótico, isso aí é bom. Bom, antibiótico, isso aí não quer dizer nada. E aqui seria onde é que eu entraria para a dungeon, né? Nesse trader. Aqui embaixo é o trader que a gente vai tentar economizar o dinheiro para comprar, né? A nossa primeira arma, que é a gud aqui, né? O ranch dos deuses, precisa de 70, nós não temos nenhum ainda. Mas aí aqui é duro que a gente vai ter que abrir no futuro aí para poder... Não precisamos resetar o trader, tá? Porque está tudo ok, porque ninguém fez. Mas quando você joga num servidor que você chega aqui, que a porta está aberta, você pode resetar o trader, reseta todos os bichos, inclusive todo o loot do trader, né? Certo? Uma sócia que está num servidor. Agora você nunca mexeu aí na necessidade de fazer isso. Não precisa gastar esses cinco conto ali, né? Bom, eu vou lá pegar então essas yucas. Seguindo você pegar? E essas aloe vera. E às 10 horas a gente se encontra para ver se vai vir algum bicho. Se a gente consegue pegar alguns Skull Token hoje, se vai dar certo. Se não der, se vir pouco bicho, a gente já vai lá para baixo e já tenta fazer alguma mesa, alguma coisa. Gostaram, gente? Esse aqui foi mais um videozinho de Seven Days to Die no modo Oblivion, né? Com todas essas milhares de coisas que eu vou ter que fazer no futuro. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Ele vai ficando por aqui. Até mais! Valeu!